Participar do desenvolvimento da educação nacional. De amanhã até 23 de novembro, Brasília vai sediar a Conferência Nacional de Educação. A repórter Carolina Becker traz ao vivo os detalhes pra gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. A Conferência Nacional de Educação, que começa amanhã aqui em Brasília, é um espaço de discussão para melhorar a educação no Brasil. A gente conversa agora com o coordenador do Fórum Nacional de Educação, Francisco das Chagas. Boa noite, coordenador. Quais os principais pontos que vão ser debatidos durante esse evento? Na realidade, a conferência discutirá o tema central, que é o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. Claro que dentro desse tema central tem vários outros pontos, financiamento, qualidade da educação, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática, ou seja, muitos pontos. Quem que participa dessa conferência e como que foram as etapas preparatórias? As conferências aconteceram nos municípios, nos estados, e quem participam são os segmentos da educação no Brasil. Os estudantes, os pais, os profissionais, os gestores, e também setores sociais que mobilizam, que discutem educação em nosso país. Que resultado deve sair desse encontro? Nós esperamos que o documento final da conferência traga propostas para implementar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional, foi estacionado pela presidenta Dilma, e agora precisa ser implementado. Nós esperamos que saiam boas propostas no documento final, para que nós possamos, inclusive, fazer, organizar os planos municipais e os planos estaduais, com metas e estratégias para a melhoria da educação no país. Essa é a segunda conferência nacional, né? Como que foi a primeira edição? A primeira foi em 2010, e discutiu propostas para o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente. Então, a primeira conferência, ela discutiu as propostas, metas e estratégias para o Plano Nacional de Educação e também para o Sistema Nacional de Educação. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Mais informações no site da Conferência 2014. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo.